Música Moradores do bairro industrial de Pirapora participaram da reunião da Câmara Municipal desta terça-feira para cobrar o asfaltamento e iluminação do bairro. Outro assunto discutido foi sobre o piso salarial para os agentes de saúde de Pirapora. Veja na matéria. Muitos assuntos foram discutidos essa manhã na reunião extraordinária da Câmara Municipal dos Vereadores de Pirapora. Entre eles o asfaltamento do bairro industrial. A gente sente que a necessidade e a cobrança desse morador que até hoje o asfalto não chegou lá. Nós sabemos que o bairro industrial é um dos bairros mais velhos de Pirapora, criado juntamente com o distrito industrial e que a gente vê que as coisas para o industrial é mais difícil. Parece que tudo para o industrial as coisas não caminham. E a população tem razão de estar reclamando porque tudo tem limite. A paciência dos moradores do industrial chegou no limite. Os vereadores estão querendo em caráter de urgência o asfaltamento daquele bairro. Algum deles falaram como está o andamento das obras. Um dos vereadores que tomam a frente quando o assunto é o industrial é o vereador Pedro do Industrial, que falou sobre o assunto. E eu como representante também daquele povo, nós estamos pedindo ao executivo que providencie o mais rápido possível, manda uma notificação para essa empresa que ganhou a licitação lá naquele bairro, para informar aqueles moradores o porquê que essa empresa até hoje não executou, não iniciou as obras lá do bairro industrial. Os vereadores colocaram também a questão da falta de mais iluminação no bairro. Na expectativa de ver o retorno das obras, alguns moradores do bairro industrial se encontraram na Câmara, com cartazes cobrando o asfaltamento do bairro. A gente sabe que ele tem lutado, mas infelizmente ele não está tendo esse retorno. Assim como o Demar Cordeiro também. A gente sabe que todos os vereadores estão nessa luta, mas não depende só deles. Agora nós queremos o asfalto, melhoria para o bairro, porque afinal de contas nós pagamos imposto. Entendeu? Os impostos nossos, acho que todo mundo do céu anda com os impostos em dias. Durante a reunião, outro assunto abordado foi o piso salarial para os agentes de saúde do município. Seria uma meta aí, com a meta daria em torno de R$ 1.300, R$ 1.400. Então, eu acho que os agentes de saúde hoje carregam na Cacunda a saúde de Pirapora. Nós sabemos que se você quiser qualquer informação referente à população de Pirapora, os agentes de saúde tem na ponta da língua. São pessoas que andam de casa em casa, sol a sol. Não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Eu sei, eu falo, porque eu vivi isso na pele. Vereadores de Pirapora também não deixaram de falar sobre a situação dos pescadores, que estão encontrando dificuldades em levar o sustento para casa por falta de água do rio.